Ah, essa famosa sujar a carteira, né? Exatamente. Existem várias situações que você não pode ter ficado naquela empresa. Hoje a gente tem um serviço chamado serviço temporário. Geralmente as empresas lhe contratam por um período de dois meses, três meses, até que eles consigam entregar um determinado serviço. Então, jamais eu iria sujar. Agora sim, claro, se for um candidato que inúmeras vezes ficou três meses em uma empresa, seis meses em uma empresa, quatro meses em outra empresa, aí ele tem um histórico. Então, aí esse histórico existe o que está acontecendo, o porquê. Então, aí o entrevistador vai querer saber por que você não ficou na empresa. Então, ele passa aquela imagem que está só passando uma chuva. Claro. E isso é muito ruim, né? Para o entrevistador, para a empresa e para a pessoa também. Exatamente. E isso é muito interessante que as pessoas saibam, né? Quando o empresário vai contratar alguém, ele olha a carteira. Ele quer saber quanto tempo você ficou naquela empresa, né? Ele quer referências, ele quer, além de cartas de referências, ele quer conversar com alguém do RH, das empresas que você trabalhou anteriormente, porque se você está contratando, você quer alguém que vá somar a sua equipe e a sua empresa, né? Você não quer ter dor de cabeça. Agora, tem regras muito interessantes e básicas para se fazer um bom currículo. E nós separamos, Alexandra, algumas regras. Ele não pode ser longo, ele deve ser bem legível, sem erros de português, incluir dados de contato, como telefone e e-mail, não precisa colocar endereço, documentos e filiação em primeira instância, deixar claro seu objetivo na área de atuação desejada, jamais mentir nem exagerar no currículo, fazer um currículo personalizado, destacando seus diferenciais, na questão, por exemplo, dos idiomas, indicar o grau de fluência sem exagerar, formação acadêmica, incluir cursos de especialização, e no histórico, cargos, evolução da carreira, promoções, prêmios. É bom também incluir se você fez ou faz trabalhos comunitários. Você quer acrescentar mais alguma coisa no currículo? Eu gostaria de deixar... O currículo está ótimo, é isso mesmo, tem que ser objetivo, tem que colocar informações necessárias para aquele primeiro contato. Se precisar de algumas informações, com certeza o entrevistador vai perguntar e você vai... depois você explica direitinho, tá? Eu gostaria também, Adelines, de deixar um recadinho no ar para aquelas pessoas que queiram se recolocar no mercado de trabalho. A GE Group é uma multinacional italiana, está em Manaus há dois anos, nós funcionamos na Rua 24 de Maio, número 439, autos do Banco HSBC. E temos parcerias com empresas do polo industrial, empresas do segmento de comércio e serviço. Então, para nós chegarmos até você, nós precisamos do seu currículo. E aí, obedecendo essas dicas que a Adelines deu agora, então você pode estar indo lá no nosso endereço, deixar o seu currículo. Nós estamos trabalhando 150 vagas para um cliente do polo industrial. Então, podem ir lá e nós vamos chegar até você. Olha só que grande oportunidade. E para encerrar, nós temos ainda mais dois looks ali, que são clássicos, né, Alexandra? Correto. Agora, vamos mostrar então, para você que está em casa, mais dois looks que eu acho que se você estiver vestida assim, você não erra em nenhum lugar do mundo. Porque o que é clássico não sai realmente de moda, né? Exatamente. Então, aqui a camisaria branca, né, uma camisaria básica branca, com um cintinho para arrematar. Dá um charme, dá um certo. Dá um charme, não é? E a saia lápis jeans, né, é que ela é um pouco mais despojada do que a saia preta. Pode ser também a saia preta. Aqui, a calça preta, que eu acho que é realmente um coringa. Com certeza. Não é? No guarda-roupa de qualquer mulher. E aqui a camisaria, mas não com botões, com zíper. E olha como fica interessante e diferente. Dependendo da área de atuação, você pode ir um pouco mais despojada, ou um pouco mais formal, né? Um lenço também é interessante para quebrar o look, ou quebrar um pouco daquele social, né? Daquela roupa muito social. Ficaram as dicas, então, hoje da loja Zemmeson, que está em liquidação lá no Vieira Alves. E eu quero agradecer muito, Alexandra. Volte mais vezes, que eu tenho certeza que esses temas realmente interessam a muita gente, né, que está nos assistindo agora. Com certeza, com certeza. Nós estamos à disposição. Obrigada pelo convite. Para nós foi um prazer. Nós, que eu digo, é pela empresa, pela equipe. A GE Group está em todo o Brasil. Está presente em vários estados brasileiros. Então, estamos à disposição. Obrigada, Alexandra. Um beijo. Um beijo a toda a sua equipe de recrutamento. E ao vivo amanhã, aqui na nossa culinária, vai ter uma panqueca verde com a Cláudia Cunha, empresária lá do Mundo Verde. Você não vai perder, né? Consciência ambiental e preocupação com o mundo onde iremos viver, levam a sociedade a mudar alguns hábitos. E isso é muito sério. Atitudes simples como o uso de eco-bags, que você acompanha agora, na primeira reportagem da série Pensamentos Sustentáveis. Oriundo do petróleo, aquele saco plástico que parece inofensivo quando você faz as suas compras, pois é, demora 400 anos para se decompor. De acordo com informações do Ministério do Meio Ambiente, no Brasil, são consumidos um milhão e meio de sacos plásticos por hora. Imagine, então, como tudo isso vai afetar o meio ambiente. Se você está disposto a fazer a sua parte na luta pela preservação, pode começar trocando as sacolas plásticas por eco-bags. As eco-bags são sacolas retornáveis, normalmente feitas de algodão ou lona. Elas duram, em média, cinco anos. E nesse período, você deixa de consumir mais de mil sacos plásticos. E como ser sustentável é tendência, alguns artistas plásticos apostam nessa solução ecológica e investem no design das bolsas. Como é o caso do artista plástico e design Jandre Reis e a figurinista Sibeli Gomes. Jandre, você está aqui produzindo agora uma eco-bag. Como foi que surgiu essa iniciativa? A iniciativa veio da Secretaria de Cultura, que pensou o que fazer com esses banners que são utilizados nos festivais no decorrer dos anos. Então, era uma grande quantidade de lona vinílica que são feitas nos banners. Então, não sabia o que se fazer disso. Então, tiveram uma reunião com os artistas, com nós, artistas, e aí tivemos a ideia de fazer as eco-bags. E quem também participa do processo de produção das eco-bags é a figurinista Sibeli Gomes. Sibeli, você recebe o croquis com o modelo que o artista plástico lhe passa, mas você também dá um toque pessoal nas bolsas, né? Com certeza. É um pequeno toque com o material que a gente executa. No caso, dou uma ideia assim para ter um contorno, que ao invés a gente coloca alguma grega, algum armarinho, os botões, as alças, acho que essa daqui está do mesmo tecido, mas aqui tem outras que a gente coloca aquele tecido aqui, ó. Esse aqui que é muito bom e tem mais resistência. Essa é a minha parte, minha colaboração. Além disso, as eco-bags têm várias utilizações, né, Jantri? Além de servir como uma bolsa, né, porque ela é toda trabalhada, um modelo diferenciado, ela pode servir para você fazer compra, guardar computador. Com certeza. E é uma forma de divulgar o meu trabalho, né, através dessas eco-bags, porque eu estampo a imagem da minha obra, de telas que eu produzo. Mas para garantir um bom uso da sua eco-bag, é preciso lavá-la uma vez por semana. Essa troca é uma atitude simples, mas que pode contribuir muito para a preservação do meio ambiente. É o que afirma a doutora em antropologia social. Essa consciência de que nós temos que reduzir o consumo dessas sacolas plásticas, ela tem várias vertentes, né, de você sensibilizar as pessoas e também de ter políticas públicas adequadas para esse uso. Bela matéria da Ludmilla e a próxima reportagem da nossa série Pensamento Sustentável, que você vai assistir na semana que vem, vai ser sobre a reciclagem orgânica. Você não vai perder, né? Amanhã a gente se encontra ao vivo, aqui no Magazine, às 11 da manhã. Até lá.